Buenas! Já começo esse vídeo perguntando para você aí das entidades sem fins lucrativos. Como você se relaciona com o seu doador, com o seu associado, com o seu mantenedor? Essa relação, ela é constante? Ela tem trazido bons frutos aí para a entidade? Ou essa é uma relação muito fria, uma relação não constante? Essa é uma provocação que a gente faz sempre com as entidades, porque a gente acredita que esse relacionamento precisa melhorar e muito para trazer bons frutos. Algumas entidades já estão mais na frente, mas outras, a grande maioria, ainda não. Então, se você quer melhorar esse relacionamento com o seu doador associado e colher esses frutos, depois fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre a importância do CRM para a sua ONG. Chama a vinhetinha. Bom, pessoal. Então, esse vídeo tem como objetivo trazer informações para você sobre a importância do CRM para a ONG, como que ele funciona, por que ele é importante e como que você pode dar o primeiro passo. Então, se você está interessado nesse assunto, no relacionamento, como melhorar esse relacionamento, como automatizar muitas coisas dentro da entidade, fica comigo até o final que nós vamos estar nos debruçando sobre estas siglas, que muitas vezes são siglas que afastam o pessoal para entender um pouquinho mais. Então, nós vamos começar com o básico. O que é, afinal, CRM? Então, muita gente não sabe, mas essa sigla CRM vem do inglês. É Customer Relationship Management. Então, o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, traduzindo, literalmente, é isso. Então, é você gerenciar esse relacionamento com o seu cliente. Bom, mas, Diego, uma entidade não tem clientes. Não, espera aí. Tem sim. Só a denominação não é cliente. A denominação é um pouquinho diferente. Mas é ele que vai estar mantendo, muitas vezes, a sua entidade, a sua causa. Então, quem são eles? Os doadores, os seus parceiros, os associados. E aí vai depender de cada tipo de entidade do terceiro setor. Mas, sim, você tem clientes. Não se preocupe. Você precisa gerenciar esse relacionamento com eles. Quanto melhor for esse relacionamento, mais chances de você prosperar, mais chances de você mostrar o seu trabalho, de você fidelizar. Então, vamos para a segunda pergunta. Como que o CRM funciona? Bom, o CRM funciona de uma forma onde você vai conseguir automatizar algumas situações para melhorar esse relacionamento. Então, o CRM vai ajudar você no gerenciamento dessas tarefas. Ele vai ajudar, por exemplo, algumas comunicações importantes acontecerem. Ele vai automatizar também a possibilidade de você se comunicar mais fácil com o seu cliente. E muito mais. No final, eu acho que vou entrar aqui num fluxo onde você vai conseguir entender melhor sobre como ele funciona exatamente na prática. Como que ele vai estar trazendo aí uma forma mais automatizada de você se relacionar com o seu doador, com o seu associado. Por que ele é importante? Por que o CRM é importante? Bom, é importante justamente por estreitar esse relacionamento com o doador, o mantenedor, o associado. Quando você começa a estreitar esse relacionamento, chamar essas pessoas para próximo da sua entidade, começa a mostrar mais o que você está fazendo, chama ele para participar de eventos, chama ele para dar opinião, chama ele para próximo, as coisas começam a girar, as coisas começam a funcionar. Esse doador, esse associado, ele começa a sentir que ele faz parte, que ele faz a diferença efetivamente dentro da sua entidade. Ele tem aquele senso de pertencimento. Então, por isso que ele é muito importante e poderoso. Bom, então aqui, como você se relaciona com os doadores associados, seria uma pergunta de reflexão mesmo. Como você faz esse relacionamento hoje e o que você pode melhorar? Eu acho que esse é o principal ponto aqui que a gente está trazendo nesse vídeo. E o que eu ganho usando um CRM? O ganho, ele é infinito. A entidade, normalmente, que não está fazendo um relacionamento adequado e quando ela começa a fazer esse relacionamento adequado com o seu doador, com o seu associado, ela potencializa, assim, muito. Tanto em voluntariado, tanto em monetário, sustentabilidade, causa, então, impacto social, tudo isso muda. Então, o ganho é infinito. CRM específico para ONG ou entidades do terceiro setor? Sim, existe. Então, inclusive, a gente está colocando aqui na descrição desse vídeo um link dessa apresentação que eu vou fazer para vocês aqui de um exemplo, de um fluxo, e que você pode estar trazendo aí para a sua entidade e estar experimentando e melhorando esse relacionamento. Até escreve nos comentários aqui para mim se você já utiliza alguma ferramenta, se você sente essa necessidade de realmente melhorar esse relacionamento e não sabe por onde começar. Beleza? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, aqui, por exemplo, temos um exemplo de como o CRM funciona, para uma ONG. Então, aqui, vamos pegar o primeiro fluxo. Fluxo de cadastro. Um doador, um associado, se cadastra, por exemplo, no seu site, ele se torna um doador, ele se torna um associado. O CRM já vai dar aquele e-mail de boas-vindas. Quando acontece uma doação, por exemplo, um outro fluxo, o sistema já vai enviar um agradecimento personalizado, já vai processar esses recebíveis e já cria uma régua de relacionamento automática. A comunicação parabeniza por aniversário. Então, tem várias réguas de relacionamento que você pode estar criando e estar automatizando essa comunicação. Você não precisa ter mais pessoas para fazer isso. O sistema, a tecnologia, ela vem para ajudar nesse sentido. Então, aqui são alguns exemplos. 15 dias após, convida para visitar as redes sociais. 30 dias, convida para conhecer os projetos. Além disso tudo, dessa comunicação mais automatizada, onde você não precisa necessariamente ter mais pessoas, você pode também gerenciar a equipe, as atividades, ligações, e-mails, visitas, reuniões, tarefas. Então, as possibilidades são realmente muito grandes, tá? Para você aí melhorar esse relacionamento e dar importância do CRM para a sua ONG, tá? Então, esse vídeo era mais para mostrar para você essas possibilidades, para fazer essa reflexão e você entender um pouquinho mais sobre o que é o CRM e como ele vai poder estar alavancando aí o relacionamento com os seus doadores, com seus associados, com seus parceiros e mantenedores. Beleza? Se você gostou, deixa um joinha no nosso vídeo e acompanhe, se inscreva no nosso canal e siga acompanhando o nosso conteúdo. Um abraço.